A vítima foi uma adolescente indígena de 12 anos, que morreu no último dia 4 de abril. Ele morava em uma aldeia na zona rural de Bertópolis, no Vale do Jequitinhonha. Segundo a prefeitura, o jovem foi mordido por um morcego. A secretaria estadual aguarda os exames de um possível segundo caso, o de uma menina da mesma idade e da mesma aldeia. Ela está internada em Belo Horizonte e seu quadro de saúde é estável, com evolução positiva. Os sintomas podem surgir dias, ou às vezes até meses depois do contato inicial. Então demora um pouquinho. Mas esse intervalo é importante, porque é um intervalo de tempo que a gente utiliza as prevenções. Através de soro, que é um concentrado de anticorpos contra o vírus, e vacinas também. Então esse período sem sintomas, que é o período de incubação, é o período para a gente entrar de maneira precoce, nas primeiras horas, se for possível, com os medicamentos para prevenir a infecção. Então é vacina antirrábica e o soro antirrábico. A transmissão da raiva se dá através do contato com a saliva de um animal doente, principalmente pela mordida. Animais domésticos também podem transmitir a doença. E alguns sintomas podem ser observados para identificar um animal infectado pelo vírus. Quando se faz raiva, todo mundo imagina aquele cachorro com a boca toda espumando, a boca branca de espuma, né, salivando. E esse não é o único sintoma. Sim, é um dos sintomas, mas ele corresponde a só uma fase da doença. Então a gente observa vários sinais neurológicos. Mudança de comportamento, o animal pode ficar mais agressivo, mais apático. Em grãos mais avançados aí da doença, ele apresenta incoordenação, dificuldade para caminhar, dificuldade para engolir, né. E isso não é um sinal característico somente da raiva. Então se o seu animal apresentar qualquer um desses sintomas, é importante procurar um atendimento veterinário, porque só o veterinário vai conseguir realmente direcionar esse caso. Se é realmente um caso suspeito de raiva ou se trata aí de outras doenças que podem também ter sinais neurológicos semelhantes. A vacinação dos animais é a única forma de controlar a doença. A aplicação é gratuita e o reforço deve ser feito anualmente. É, não, vamos deixar claro que não existe um tratamento específico, um tratamento eficaz aí. Então, quase que 100% dos, tanto animais quanto humanos infectados, eles são, acabam vindo a óbito, né. Então, a gente tem que basear muito realmente em prevenção. E a prevenção nos animais é feita com a vacina. A vacina, ela é feita em dose única com reforços anuais aí. É oferecida tanto pela rede pública quanto privada. Realmente, as pessoas estão aí dando uma descuidada nessa questão de vacinação, né. Muita gente achando que a raiva não existe mais, que não precisa de vacinar aí os cães, os gatos. E precisa, sim, isso tem que ser levado muito a sério, porque a gente está vendo aí, né, casos aí de raiva aparecendo e bem perigoso. Tanto para os animais quanto para os humanos.